O BR-381 aí, no trecho entre Nova Era e Antônio Dias, segue aí sem nenhuma intervenção do DENIT, né? E a situação aqui se complica aí, em caso de chuva, risco de esmoronamento desse talude aí, né? Então, é um ponto de atenção aí, Rodovia Federal BR-381, na região aí entre Nova Era e Antônio Dias. Segue o nosso canal aí, BR-381 Urgente, no Twitter, e fique por dentro aí das condições das rodovias, e principalmente aí da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Baladares. canal BR-381, gente. BR-381 aqui, no quilômetro 306 também, situação precária, onde nós tivemos aí o deslizamento de um talude há mais de três anos e nada foi feito. O desvio, né, permaneceu aí como rota obrigatória para todos que vão aí de Belo Horizonte para empatirar. Situação aí da BR-381, no quilômetro 306, próximo aqui, Antônio Dias. Siga o nosso canal aí, BR-381 Urgente, no Twitter.